Olá, professor, professora, superintendente e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo e a partir desta sexta lição que será ministrada no dia 11 de novembro de 2018, vou estar disponibilizando aqui no canal Ospio Livre as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos, revista CPAD. Quero compartilhar com você a tela do meu computador para vermos o tema ministrado nesta data. Nossa lição é a lição de número 6, 11 de novembro de 2018. Sinceridade e arrependimento diante de Deus é o tema que estaremos tratando nesta semana. Antes de fazer qualquer comentário acerca do tema em apreço, eu quero falar da minha proposta com as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. O objetivo das pré-aulas disponibilizadas aqui no canal Ospio Livre não é desgotar as informações concernente ao tema em estudo. Tenho como proposta três palavras-chave. A primeira, esclarecer. A segunda, facilitar. E a terceira, orientar. Assim, desejo que através das pré-aulas disponibilizadas aqui no canal Ospio Livre, possa de alguma forma ajudar nossos professores, professoras, superintendentes e alunos espalhados por todo mundo que tem como currículo as lições dos adultos, revista CPAD. Quero aproveitar o momento para te fazer alguns convites. Primeiramente, se você está gostando da nossa pré-aula e ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero te convidar a você se inscrever. Fazendo assim, você ficará sendo notificado pelo YouTube de novas postagens aqui no canal Ospio Livre. Quero te convidar ainda a marcar nossos vídeos como gostei, compartilhando com outras pessoas para que possa ser abençoada da mesma forma que você está sendo abençoado. E não se esqueça, meus irmãos, de deixar o seu comentário em nosso vídeo, dizendo o que está achando da nossa pré-aula. Fique à vontade para acrescentar algo que não tenha sido comentado ainda em nosso vídeo. Quero te convidar novamente para a tela de meu computador para destacar duas palavras-chave que nos aparecem nesse tema. A primeira palavra-chave que eu quero destacar é a palavra sinceridade. E a segunda, em seguida, é a palavra arrependimento. É de extrema importância que guardemos as definições dessas duas palavras-chave para uma melhor compreensão da parábola do fariseu e do publicano. Aqui vou estar dando as definições destas duas palavras. A primeira definição é com relação à palavra sinceridade. Venha comigo novamente para a tela de meu computador para vermos a definição desta palavra sinceridade. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. Ela é uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Sinceridade é dizer o que você realmente pensa, mesmo sabendo que isso pode te prejudicar. Essa definição você vai estar encontrando no site significados.com.br Em outras palavras, no nosso contexto, sinceridade é você abrir o coração para Deus e não esconder nada dele, mesmo sabendo que ele tudo sabe. Jesus foi o homem mais sincero que já existiu na face da terra. Em suas orações, ele nunca escondeu do Pai o que estava sentindo. No Getsemane, por exemplo, Jesus orou de uma forma tão sincera que nos constrange. Ele estava na eminência de ser preso, sabia que passaria por momentos dolorosos e em oração disse as seguintes palavras Abba Pai, se possível for, passa de mim este caso. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Nesse momento eu creio que Jesus simplesmente demonstrou a Deus que sabia que sofreria, mas mesmo assim passaria por isso porque se submetia à vontade do Pai. E aqui, meus irmãos, eu aprendo que ser sincero perante Deus é se submeter à vontade do Pai. Na oração modelo, Jesus nos ensina esse princípio quando diz Vem teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No entanto, Jesus não escondeu de Deus seu sofrimento e agonia. Perceba, a Bíblia nos diz que Jesus sofria uma tristeza mortal. E quantas vezes queremos disfarçar para Deus o que realmente sentimos, achando que Ele não conhece tudo. O homem tem uma grande habilidade de tentar maquiar o que realmente sente. Aqui eu vou abrir um parêntese para te lembrar dos três atributos de Deus. Ele é onisciente, aquele que sabe tudo. Ele é onipotente, o seu poder é ilimitado. E Ele é onipresente, está presente em toda parte. Em outras palavras, Ele sabe o que te faz rir, chorar, o que te irrita ou o que te proporciona dor. A próxima definição, irmãos, é da palavra arrependimento. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de direção, mente e de atitudes. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nos diz o seguinte E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para o cristão desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiramente, ele não deve ser conformado com os modos, com os padrões deste mundo. Segundo, ter uma mente transformada pela palavra de Deus, ou seja, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude. Quero te convidar novamente para a tela de meu computador para vermos os três objetivos que estão disponíveis para nós nesta lição. Primeiro objetivo específico, interpretar a parábola do fariseu e do publicano. Segundo objetivo específico, apontar os bales do farisaísmo e da hipocrisia. O terceiro objetivo específico, contrastar a postura do publicano em relação a do fariseu. A nível de orientação, gostaria de convidar você, professor, professora e superintendente, a estar compartilhando com seus alunos esses objetivos específicos. Eles têm uma razão de estar em nossas lições. Primeiramente, eles servem para amarrar as informações, não permitindo devagar, em pensamentos que não têm nada a ver com o tema estudado. Segundo, está dentro do princípio chamado de andragogia, que é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender. Em outras palavras, o termo remete para o conceito de educação voltado para o adulto, em contraposição à palavra pedagogia, que se refere à educação de crianças, do grego, paidós, quer dizer, criança, ainda segundo essa ciência, para que uma pessoa adulta aprenda algo novo, é preciso ter objetivos bem definidos, ter uma meta em mente, senão não consegue absorver novas informações. Um exemplo, claro, é quando um jovem adulto procura um curso superior. Ele tem em mente uma meta, pode ser uma promoção salarial, uma mudança de função, ou até mesmo uma realização pessoal. Em outras palavras, nós, adultos, precisamos de uma motivação, uma vez que estamos tratando da classe de adultos, é de suma importância que, de alguma forma, você, professor, professora, superintendente, transmita esses objetivos ou motivação para os seus alunos, seja impresso, projetado, colocado no quadro, ou de acordo com os recursos que você estiver disponível em sua igreja. Vou estar compartilhando novamente com você a tela do meu computador para vermos a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Eu não vou estar fazendo esta leitura aqui para não alongar o tempo do vídeo, mas é de suma importância que você, professor, professora e superintendente, estude com afim com essa referência para uma melhor compreensão da parábola do fariseu e do publicano. Mesmo se você já conhece essa passagem, é bom você ler e reler para ter uma maior confiança no texto bíblico. Ainda no próximo slide, irei estar compartilhando com você o esboço da lição que, basicamente, são os tópicos e subtópicos da nossa lição. Como já comentado, os nossos bolsos são os tópicos e subtópicos da lição. No primeiro tópico concernente à interpretação da parábola do fariseu e do publicano, temos três subtópicos, onde o primeiro é o fariseu, o segundo o publicano e o terceiro a oração. No segundo tópico concernente à hipocrisia do fariseu, temos mais três subtópicos, onde o primeiro é a postura do fariseu no momento da oração, o segundo uma oração comum e o terceiro a oração arrogante. No terceiro e último tópico concernente à sinceridade do publicano, temos de igual modo três subtópicos, onde o primeiro vai tratar da oração do publicano, o segundo vai tratar da sinceridade e arrependimento, e o terceiro vai tratar da oração aceita. No próximo slide, vamos tratar do primeiro tópico, que é a interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Antes de comentar esse tópico, eu quero estar relembrando o significado da palavra parábola. Na primeira lição já foi tratado deste assunto de forma exaustiva, onde passamos pelo conceito desta palavra, como da sua distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. Como já visto na primeira lição, a palavra parábola do Antigo Testamento é traduzida pela palavra hebraica, marxal, que significa provérbio, analogia e parábola. Já no Novo Testamento, o termo parábola assume uma variedade de significados e formas. Há no grego duas palavras traduzidas por parábola. O termo mais comum é parábolae ou sua similitude, que é a palavra parábolo, que significa uma comparação lado a lado. Aqui está a chave para a compreensão desta parábola. Jesus pega duas classes de povos e coloca lado a lado a fim de ilustrar a atitude correta que devemos ter no momento da oração. No início desta pré-aula, vimos o significado da palavra arrependimento, que é justamente a mudança de atitude, renovação intelectual e ser transformado pela renovação da palavra. Vou estar compartilhando a tela de meu computador novamente para vermos quem são estes dois personagens, o fariseu e o publicano. Quem eram os fariseus? Em se tratando do significado do nome fariseu ou peruxim, ou ainda paraxi, quer dizer separado, o comentarista vai nos lembrar que eles receberam este nome porque se separava dos outros povos, por exemplo, os judeus, e ainda se separava dos outros judeus, em nosso caso, em nosso exemplo, os publicanos. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte, será que temos estes tipos de pessoas em nossas igrejas hoje, que se separa das outras pessoas por demonstrar um alto grau de santidade? Medite na pergunta e, se possível, deixe o seu comentário em nosso vídeo. Vou ficar muito feliz em saber a sua opinião acerca desta resposta, desta pergunta. Voltemos ao nosso material para vermos mais acerca deste personagem. Os fariseus eram os judeus devotos das duas leis, no caso seria a Torá e a lei oral, ou uma conhecida de tradição. Em outras palavras, os fariseus tinham os pentateucos como a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e ainda acreditavam em uma outra lei que não foi permitido a Moisés escrever. Mas Deus transmitiu oralmente a Moisés, e depois dos pais, dos filhos, como é conhecida de tradição. Existia situação em que os fariseus colocavam a tradição, ou a lei oral, acima da Torá. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 9, podemos perceber de forma nítida, onde Jesus diz, bem validais o mandamento de Deus, para guardades a vossa tradição. Voltemos ao nosso slide. Um outro ponto que vale a pena destacar é que os fariseus eram pertencentes a uma das principais seitas dos judeus, e muito mais numerosa do que a duça dos seus. E aqui eu volto para mim, em se tratando de seitas, nos tempos de Jesus existiam basicamente quatro seitas, que eram mais conhecidas, dentro das quatro duas se destacavam. Em primeiro lugar, vinha a seita dos fariseus, o qual estamos estudando. E em segundo, vinha os saduceus, que em hebraico, o seu significado é sadoquitas, ou sadoquitas, em grego, sadocaios. Em outras palavras, saduceu era, como dizer, pertencente ao partido sacerdotal dominante. Deferiam dos fariseus por não aceitarem a tradição oral, ou seja, os saduceus eram opostos aos fariseus e vice-versa. Além dos fariseus e saduceus, existiam mais duas seitas, que eram os essênios e os elotes. Os essênios viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar, torar, rejuar, rezar, e realizar rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. E já o nome zelote, é uma palavra grega que significa zeloso. Os zelotes tinham um intenso zelo por Deus. Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 20. O nome zelote significa, literalmente, alguém que zera pelo nome de Deus. E esse grupo tinha um objetivo de libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. De bom modo, meus irmãos, é nos dado, como igreja de Cristo Jesus, essa responsabilidade de resgatar as aulas, não por meio da força, mas por meio da palavra de Deus. Agora vejamos no próximo slide quem era os publicanos. Segundo o dicionário bíblico universal, Editora Vida, existia duas classes de publicanos. A primeira classe era os publicanos gerais, e uma segunda classe era os publicanos delegados, por estes em cada província. Voltando aqui para mim, a primeira classe, os publicanos gerais, eles eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, a quem os judeus pagavam tributos. Por sua vez, os publicanos gerais nomeavam outros publicanos em suas províncias para cobrar imposto de seu próprio povo. Aqui que entram os publicanos delegados. Esses publicanos estavam classificados sempre entre os pecadores, como podemos ver em Mateus 9, 10 e 11, e eram acusados de negociar com as meritrizes. Mateus 21, 31. Ainda eram julgados como pessoas de vil caráter, porque também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro de seu próprio povo. Em outras palavras, eles eram uma espécie de pecadores de escala mais baixa. Aqui nós podemos perceber por que os fariseus não se comunicavam com os publicanos. No entanto, na parábola, esses dois personagens estão no mesmo lugar, a fim de orar na mesma hora. O que Jesus nos ensina na parábola é que a nossa justificação, ela não é mérito nosso, e sim de Cristo Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário, e através do seu sangue somos purificados. O fariseu, a palavra, pela sua, a penava, na verdade, pela sua justiça, é justiça por cumprir a lei, por não ser injusto e adúlteros, por jejuar duas vezes por semana, e por dar os dízimos de tudo, quanto possuía. Por outro lado, temos um cobrador de imposto, pecador, batendo no peito, implorando pela misericórdia do Senhor. Ao término da oração, a Bíblia vai nos dizer que o publicano desceu justificado. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 20, a palavra vai nos dizer que nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei. No versículo 22, nos diz que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, todos quantos creem, porque nele não há diferença de pessoas. Voltando ao nosso slide, em se tratando da oração, o que nos chama a atenção é que o fariseu e o publicano subiram ao templo no mesmo propósito. orar a mesma hora e já vimos que nos aspectos religiosos e moral, reinava no judaísmo daquela época uma grande distância entre essas duas classes do povo. Voltando aqui para mim, esta parábola nos ensina que a religiosidade não tem valor para Deus quando não existe sinceridade de coração. O fariseu e o publicano tiveram atitudes semelhantes, ou seja, estavam buscando ao Senhor em oração. Porém, o fariseu é reprovado por causa da sua hipocrisia, enquanto que o publicano, mesmo sendo pecador, tem aprovação divina. Como podemos ver em Lucas capítulo 18, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhado será exaltado. O publicano é um exemplo de alguém que tem consciência da sua condição espiritual. Diferente do fariseu, o publicano coloca-se na presença de Deus com o coração contrito, reconhecendo-se como pecador e completamente dependente de Deus. Agora voltamos aqui para o nosso slide, vamos ver aqui o nosso segundo tópico da lição que vai tratar da hipocrisia do fariseu. No próximo slide eu quero destacar duas referências bíblicas para a nossa meditação. A primeira referência bíblica é de Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A próxima referência é Mateus capítulo 6, versículo 5, que nos diz o seguinte, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Voltando aqui para mim, aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Os fariseus ficaram conhecidos por dois grandes erros que cometeram ao orar. Primeiro, vangloriar-se e segundo, usavam de vãs repetições. O comentarista do Novo Testamento, a aplicação pessoal, destaca que quando oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, eles não estavam orando realmente. Por isso, Jesus ensinou que encontramos a essência da oração não em público, mas em uma comunicação particular com Deus. Assim, para esses hipócritas, o louvor do público era todo o galardão que recebiam. O terceiro tópico vai tratar da sinceridade. Esse termo já foi tratado no início da lição para não sermos repetitivos, vou estar encerrando esta lição por aqui. Mas antes, o meu desejo é que a nossa postura na oração não venha a ser como a dos fariseus, como uma postura arrogante e hipócrita, mas sincera como a do publicano, reconhecendo que somos pecadores, implorando a misericórdia do Senhor. Ainda quero agradecer a você que permaneceu nos assistindo até esse momento, só reforçando, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, meus irmãos, para ser notificado pelo YouTube de novas postagens aqui no canal Gosto Livre, tanto das pré-aulas como de outros vídeos que estaremos postando aqui. Que o grande amor de nosso Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau. Tchau. Tchau.